Na casa 1.3, você coloca os recursos que você precisa para essa prática. Tem gente que vai utilizar um tapetinho de yoga, tem gente que vai usar um violão e tem gente que pode baixar um aplicativo e auxiliam bastante alguém a iniciar esse tipo de prática, a concentrar na respiração, a controlar o tempo ou ouvindo um som. São recursos úteis, viáveis e possíveis de se praticar meditação em qualquer lugar e a qualquer momento.